Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer resenha comparativa de dois e um vídeo, não bastante, tá? Que é, eu já tinha feito algo semelhante em live com vocês, mas vocês queriam ver no rosto, então cá estou pra isso. Estamos de um lado, Show Gold Mac, do outro lado, o Nat da Natália Capello, Life in Pink. Vou passar respectivamente assim, tá? Desse lado Mac e desse lado do Natália Capello com o mesmo pincel. Deixa eu só achar meu pincel que eu vou usar pra fazer isso, pra não virar bagunça, porque senão a gente não vai conseguir sentir o mesmo efeito, né? Se eu usar pincéis diferentes, tá? Deixa eu pegar dois pincéis iguais, vou pegar os meus de pincel, que até pra esse iluminador eu até não gosto tanto dele, mas vai nele primeiro. Ó, dois iguais. Mariana Saad, o número 2, tá? Se eu não me engano, é o MS2. E eu vou começar então pelo da Mac, que tá mais perto aqui, tem nenhum outro critério, só esse mesmo. Vou começar pelo da Mac, ó, vou pegar aqui o Show Gold, ó, como eu já tô com o iluminador aqui, mas pra vocês verem a diferença, ó, ele vai vir mais forte, por isso que eu quis fazer isso desse jeito, tá? Pra vocês verem, quando eu falo pra vocês que é diferente, pra vocês verem o quão diferente eles são. Depois eu vejo o seu misturo, enfim, olha que belíssimo que o Show Gold fica por cima de um iluminador cremoso, que foi o que eu fiz aqui. Olha que lindo. Belíssimo, né? Lindo. Agora vamos então passar o outro, ó, esse pincel tá aqui, Natália Capelo, Life in Pink. Vamos agora do outro lado. Tô pegando aqui, ó, com um pincel e vou fazer a mesma coisa. Pegou a diferença? Ó, um tem uma pegada, um tipo de, de brilho diferente do outro, tá? Ó, o da Natália, tô passando bem forte, tá? Pra vocês verem bem a diferença. Olha que tá gostando, ó. O da Mac, eu achei que ele brilha mais, bem mais, tá? E ele tem esse brilho rosado, só que o da Nat, ele tem esse fundo rosado. O da Mac tem o fundo dourado e o brilho rosado. O da Natália Capelo tem o brilho rosado e o fundo rosado. Então tudo nele é rosado, ó, tá vendo a diferença? Ó, ele fica, eu não sei como esse iluminador vai ficar pra peles escuras e eu acho, acredito eu que ele talvez nem funcione, tá? Já adianto pra vocês. Eu já acho que vai funcionar passando ele no nariz, depois eu vou passar o outro por cima. Já acredito pelo que eu vejo aqui que ele não vai funcionar em peles pretas, tá? Acho bem pouco provável exatamente por esse fundo rosa. Eu acho que por conta desse fundo rosa, o que vai acontecer é ele acinzentar, talvez, entendeu? Ó, pra vocês verem bem. Tá vendo a diferença? O rosado do brilho é parecido, ó. Tá vendo? O rosado do brilho é parecido, mas os fundos são diferentes. Show Gold fundo dourado, tá? E Natália Capelo fundo rosa. E brilho rosa. Iluminador rosa, tudo rosa, tudo rosa, não dá Natália Capelo, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou selar a pele, vou terminar e vou voltar aqui, depois que eu espalhar o pó pra gente ver quanto sobrou de cada iluminador e pra gente ver a pegada de brilho que tá em cada um, tá bom? Então calma aí que eu já vejo. Pra desfechar o vídeo sobre os iluminadores, então, tá? Já espalhei, já poli a pele e aí tá como eles vão ficar, ó. Esse lado, então, eles não perderam quase a intensidade de brilho, perdeu só um pouquinho, tá? Mas foi pouco mesmo e a diferença segue a mesma, tá? O fundo, então, do da Natália Capelo é rosa com rosa e o da MAC é dourado com rosa, por isso essa diferença é tão presente. E o tom de rosa também dos dois é diferente. O da Natália Capelo, ele é um rosa mais frio e o da MAC é um rosa mais quente, assim. Então, ó, dá pra ver, né? Deixa eu aproximar bem. Ó, o da Natália Capelo tá vendo que tem uma pegada mais fria e o da MAC, ó, uma pegada mais quente, entendeu? Basicamente, essa é a diferença dos dois, tá? E o da MAC eu achei, na minha opinião, que brilha mais do que o da Natália Capelo. O tipo de brilho é um brilho molhado, tá? O da Natália Capelo não brilha igual. Eu só vou passar o da MAC por cima do da Natália, eu acho, pra ficar meio mais pra igual, assim, né? Ó, vou pegar o da MAC aqui e vou só jogar em cima. Aí eu acho até que ele intensifica o da Natália com questão de brilho. Então, quem tiver os dois, super dá certo, usa junto, tá? Inclusive, acho que fica mais bonito até do que só o da Natália, ó. Ele vem que vem brilhando, tá vendo a diferença? Eu vou até misturar o da Natália pra cá, pra ficar igual, pra não ficar essa bagunça que como eu tô gravando vídeos, eu não posso ficar tão distoriente um lado do outro, né, no caso. Então, pera. Deixa eu passar o da Natália. Desse lado aqui. Vamos ver se vai repercutir igual. Vai. Então, agora tá igual. Os dois lados. Ó. O da Natália é mais rosa mesmo, tá? Bem mais rosa que o da MAC, só que é um rosa frio. Misturado com o da MAC fica lindo, tá? Fica mais quentinho e tal. Mas, separado do da MAC, ele é um rosa mais frio mesmo. Certo? E, basicamente, é essa a diferença. Então, eles são bem diferentes, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido ver aí toda a diferença dos dois, que realmente é uma diferença significativa, ó. Tá? Dá pra ver claramente. Mesmo eu tendo misturado, o da Natália Capelo ainda tá frio. Um tom mais frio. Agora só tá brilhando mais, porque eu passei o da MAC por cima e o da MAC sozinho ele brilha mais. Mas ele tem esse fundo mais quente e ele é... tem esse fundo dourado e mais translúcido. Então, eu acho que pra peles pretas, super bem funcional, da Natália Capelo, eu tenho a desconfiança de que não. Não vou dizer certeza, porque eu não tenho pele preta, né? Como vocês podem perceber. Então, eu não tenho como garantir isso. Mas, meninas de pele preta, de pele escura, se vocês já tiverem usado, se vocês souberem essa resposta, compartilha aqui embaixo com a gente pra alcançar o maior número de pessoas e pra ajudar também quem tiver dúvida com relação a isso. Certo? Não é meu lugar de fala, né? Então, eu não posso afirmar nada. É só chismo mesmo. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup, com dois as por lá também. Tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui. Tchau!